Olá, tudo bem? Meu nome é Gilmar Almeida, sou artista plástico desde criança. Além de ser artista plástico, também sou ator, ator e professor de teatro. Bom, o que eu posso falar sobre a minha carreira é que, desde pequeno, eu pintava, acabei me enveredando para a área do teatro e para a televisão. Fazia um tempo fora, estudando a interpretação para cinema, de qualquer coisa, eu acabei voltando para Santa Cruz do Sul. E agora, com a pandemia, os testes voltavam a ser online, os testes todos, eu acabei entrando em várias produções, não só brasileiras, como em comerciais não só brasileiros, como internacionais. E agora eu percebo que a grande capacidade de um artista é isso, você ter a qualidade, o domínio técnico das coisas, que não é só bom para a sua cidade, não ser só bom para a sua cidade, mas ser bom mundialmente. Porque a arte, ela consegue dialogar com o mundo todo, e até ultrapassando barreiras de linguagem. E em relação ao ator, eu percebo que é o mesmo processo, que é essa qualidade que a gente sabe ter hoje em dia, o que a gente precisa ter, antes de qualquer coisa, que é uma qualidade, um domínio técnico, que consiga dialogar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ele não é só bom para Santa Cruz do Sul, ele não é só bom para onde ele está aqui nesse lixo, mas ele é bom em qualquer lugar do mundo. Ele pode tocar hoje, ele pode estar aqui, eu estou tocando Santa Cruz do Sul com alguém, mas ele pode também estar trabalhando em qualquer outro lugar, além daqui, que é uma qualidade que eu percebo muito nele. E essa também é essa audácia, de começar assim. Nós não temos idade para começar projetos novos, para entender esse processo novo, que é a internet, que é essa coisa do vídeo, que é essa coisa de ultrapassar barreiras. Porque a arte, pessoal, é uma linguagem internacional, uma linguagem internacional. E dominar isso é uma qualidade que poucos têm, e o Astor tem. Valeu, parabéns.